Música Superior Tribunal de Justiça concede abescorpos a uma mulher denunciada por furto de produtos em supermercado. A mulher furtou mais de 4 quilos de mussarela e 1 litro de uísque nacional. De acordo com o processo, as mercadorias foram avaliadas ao todo em 80 reais, 54 queijo e 25 reais a bebida. A agentes da polícia conseguiram detê-la e recuperar os produtos depois que foram acionados por um funcionário do estabelecimento. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que mesmo a lesão patrimonial sendo pequena, não se pode aplicar o princípio da insignificância sob pena de se criar salvo conduto para a prática de ilícitos nessas condições. Ou seja, outras pessoas poderiam cometer o mesmo crime. No STJ, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que o princípio da insignificância não pode ser utilizado para justificar a prática de pequenos ilícitos, ou mesmo servir como incentivo a condutas que atentem contra a ordem social. Mas reconheceu a insignificância nesse caso específico porque se trata de tentativa de furto de alimentos e o valor era pequeno. Além disso, a mulher não tinha antecedentes criminais. O entendimento foi seguido por todos os ministros da quinta turma que concederam habeas corpus para reestabelecer a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a denúncia.